Um incêndio à residência causou a morte do morador na tarde deste domingo em Piabiru. O incidente ocorreu por volta das 16 horas, na rua João Pereira dos Santos. A polícia militar foi acionada via central de operações e se deslocou até o local. A equipe iniciou o isolamento do local para que as unidades de combate incêndio de Piabiru, com um caminhão-pipa, pudesse realizar o combate às chamas e também para resguardar a integridade dos populares que lá se encontravam. Durante o combate às chamas, os funcionários que estavam prestando serviços localizaram dentro da residência o corpo de uma pessoa carbonizada. A vítima foi identificada como Mauro Sérgio Ferreira de Lima, de 46 anos. A casa que fica nos fundos de um quintal ficou completamente destruída. O corpo de bombeiros de Campo Mourão foi acionado. No local, compareceu o investigador da Polícia Civil de Piabiru, a perita da Polícia Científica, além do agente do IML. A equipe policial permaneceu no local realizando isolamento até o final da perícia e a recolha do corpo ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão. Segundo os populares, Mauro era muito conhecida em Piabiru. As circunstâncias do incêndio deverão ser apuradas. Para mim era um cara de gente boa, gente boa, tranquilo, sabe? Ele sempre estava andando na cidade aí, tranquilo, não só me mexia com ninguém, tranquilo. Para mim era uma pessoa de gente boa. Qual que era o trabalho? É, cada vez de escraje, ia na rede de escraje, vendia na rede de escraje, pegava os lugares dentro, tomava o colinho deles, chegava. Só para mim, porque mexeu comigo, entendeu? Sempre uma amiga de gente boa. Não dá para saber o que aconteceu? É, para mim não dá. Não sei se você fumava, às vezes ele fumou algum cigarro, às vezes ele fumou e depende, né? Pegou o cigarro e de repente, às vezes o cigarro derramou lá e pegou fogo. Não sei, pode ser. É, pode ser, pode ser, pode ser, a gente não sabe. Mas, não, 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 com ninguém. Tudo amigo, 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 amigo. Onde ele estava, o que era? Ô, Maurão, ô, Maurão, ô, Maurão, ô, Maurão, meu amigo. Para mim, é, graças a Deus, do meu peito e do coração, eu não tenho nada para dizer mal contra ele, não. Graças a Deus. Se Deus levou, porque foi na hora de levar, mas não foi desse jeito. Eu não queria desse jeito, mas Deus foi assim, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É assim que acontece, né? Assim acontece a vida da gente. Mas eu não queria acontecer isso, desse jeito. Ele morava no fundo, ali. Isso, isso. O último amigo, o último amigo. Ô, Borracho, ô, Borracho, dá um cigarro aí, tô. Ô, Borracho, dá um bingo aí, tô. Dá um cigarro, tá. Bem querido, amigo. Bem querido, bem querido. Bem querido, bem querido, bem querido. Nunca, nunca foi, assim, nunca foi malzado por ninguém, Febiru. Na cidade de Febiru, não. Sendo bem recebido, graças a Deus.